A primeira localização de motocicletas da Polícia Militar foi numa área de mata no bairro Alvorada. Duas motocicletas estavam encobertas por diversos galhos sem as chaves e ambas com alerta de furto ocorrido no sábado, dia 25. Já no bairro industrial, a polícia localizou a terceira motocicleta com sinais de violação na ignição e o painel eletrônico arrancado. No bairro Cristo Rei, no estacionamento de um supermercado, a PEMA encontrou a quarta motocicleta com registro de furto. E por fim, no bairro Bonato, foi localizada a quinta com registro de furto e diversas avarias no sistema de ignição.